Que presença gloriosa, aplauda mais forte esse Deus, se joga na presença dEle agora Oh, aleluia, Ele está aqui para transformar as nossas vidas Te adoramos Senhor, e dizemos Deus, o Senhor nunca vai falhar Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço Sua voz ou não Quando em silêncio está Será sempre Deus, e sempre me amarás Não desampararás, nem desistirás Ainda que a dor me diga que não Sempre é pura amor Está me ensinando que sempre és Deus Ou Ele não desiste de você, meu irmão, Ele sempre será Deus Ou não importa a situação que você esteja enfrentando Ele é Deus Vamos lá no começo Ele nunca vai parar Ele é o Deus que supra as suas necessidades Oh, aleluia Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem Quando? Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço Sua voz ou não Quando em silêncio está Que você Será sempre Deus, e sempre me amarás Não desampararás, nem desistirás Ainda que a dor me diga que não Sempre é pura amor Está me ensinando que não Diga a você 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 Vai Será sempre Será sempre Será sempre Será sempre Nem desistirás Ainda que a dor me diga que não Sei que é pura amor Estás me ensinando Diga a você Diga a você Ele sempre Ele sempre estará com você Ele nunca desiste de você Levanta suas mãos E declare Será sempre Será sempre Deus E sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que a dor me diga que não Sei que é pura amor Está me ensinando Está me ensinando Que sempre Aleluia 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 Aleluia